Você escolheu intencionalmente um cargo de nível médio, justamente porque você não tinha experiência nenhuma em concurso? Foi por causa disso que você escolheu quando você fez a Câmara de Recife? Você falou assim, pô, eu vou fazer isso porque eu não tenho conhecimento nada de concurso? Eu não diria que foi o nível médio que eu escolhi, mas o edital curto. Poucas matérias para estudar. Ficou quatro matérias. Ainda que fosse nível superior... Se fosse nível superior, quatro matérias ia fazer, entendeu? Não foi bem o nível, foi a quantidade de estudo no tempo. Eu olhei para o edital e disse, eu consigo estudar isso aqui em três meses. Tudo. E ter um bom conhecimento para fazer uma boa prova. Isso foi o que me motivou. Eu consegui enxergar que no tempo que eu tinha, eu ia conseguir fazer uma boa prova. Se eu achasse que eu ia fazer, ou fazer, ou que eu ia tentar, desculpa, ia tentar, tentar, por tentar, eu não teria. Engraçado nesse projeto, sabe? Quando eu enxerguei que eu poderia alcançar aquela primeira meta de entrar naquele concurso. Aham. Aí eu, assim, fui, foi quando eu me planejei e executei, sabe? Ah, interessante, né? É o concurso Escada, cara, eu sou muito a favor. Nossa! Especialmente a gente. Não, é, e assim, é o que dá, a gente fala, né? Porque são pequenas conquistas que você vai ter, que vai te dando, talvez, aquela percepção de que, assim, que eu estava falando aqui, sem entender que você está evoluindo, né? Porque, eu penso, pra você ver o que aconteceu com a gente, é sempre assim, você olhar pra trás, você pensar, caramba, né? Eu tentei isso, fiz aquilo, fiz isso, outro, fiz isso, outro, e, assim, eu tive uma progressão. Então, eu sei, de certa forma, você pode falar assim, eu sei o caminho. É o que a gente fala assim, eu já sei qual é o caminho ali, então, agora é planejar e executar. Agora, quando você já, você pensa bem, né? Eu, eu conheço, eu conheço gente que já tentou alguns concursos, tipo, você olha, vai concurso da Petrobras ali, vai, um concurso nível superior da Petrobras, não passou e fala assim, ah, não, vou fazer concurso não, dá muito trampo, não sei o que e tal. Mas, assim, talvez o cara já foi pra algo que, pra ele, não era factível no momento, né? É, eu até tenho uma mente assim, eu quero trabalhar na empresa, continuar meio que no meio empresarial, né? A Petrobras tá no meio empresarial, não, é uma empresa de ponto. Sim, sim. Às vezes também isso desmotiva, pô, eu não quero trabalhar com prefeitura, eu quero trabalhar, sabe? Ah, sim. E o foco dele, às vezes a pessoa nem nota, nem sabe, nem percebe isso, né? Tá migrando ali de, tá dando um... Sim, eu só quero se for isso, sabe? Então, é verdade, também. É uma carreira mesmo. Além de você ter a mente de que concurso público o pessoal não fazia nada, passava na sua cabeça, ou o pessoal comentava lá no Nordeste que era carta marcada? Porque a gente ouve muito isso, concurso é carta marcada, as vagas já estão direcionadas, ou não? Lá no... Eu nunca ouvi muito isso, não. E quando ouvi, eu não absorvi. Porque, sabe, uma coisa que atrapalha você é o que você... Uma coisa que atrapalha você é o que você acredita. Tá. E se você acredita que o concurso é cartas marcadas, você não vai ter o empenho de estudar, porque acha que vai ser sabotado. Isso, isso. Entendeu? Então, ainda que eu tenha já escutado isso alguma vez, eu não absorvi. Assim, é como se fosse um ditado popular, e que não fez sentido para mim, entendeu? Ah, entendi. As pessoas acreditam nisso porque alguém falou que é. Tem provas, sabe? Todos os concursos são assim, tem isso também, né? É. Sim, pode ter um concurso da prefeiturazinha de Afrânio, eu estou dando exemplo, tá? Do interior de Pernambuco, que pode ter alguma carta marcada, porque houve um esquema fraudulento. Tá. Mas, para mim, os concursos que eu prestei, que são de alto nível, digo alto nível no sentido assim, pô, é para uma fiel cruz, pô, é uma instituição referência, entendeu? Os concursos que eu fiz, eu não enxergo como carta marcada, não. E tem aquela coisa que a gente fala também, né? Às vezes você já olha a organizadora, você nunca ouviu falar da organizadora, é um concurso de, às vezes, de prefeitura de uma cidade menor, alguma coisa, aí você até desconfia, assim, foi caramba, né? É, na época que a gente prestava o concurso, eu via todos os concursos no PCI concurso, conhece o site PCI concurso, lá expõe concurso de todas as prefeituras, não sei como o pessoal lá consegue atualizar, né? Sim. E muitas vezes eu via concurso de interior, de prefeituras pequenas, no país todo. E aí eu via a banca examinadora, uma banca que eu não conhecia, o que eu fazia? Eu ia lá embaixo, o nome dela, contatos, e via o CNPJ. Eu jogava no site da Receita Federal, eu gostava de fazer isso. Pra ver. Aí vamos supor, o concurso saiu em fevereiro de 2022, CNPJ criado em janeiro de 2022. Cara, assim, é difícil, e essa empresa ganha muitas vezes por dispensa de licitação. Sim. Convite, sei lá. É, e naquela época eu ficava meio chateada, eu falei, pô, meu irmão. É, é um tipo de atividade que acho que pode até dispersar mais, sabe, assim, o foco da pessoa. É. É, como exemplo que você trouxe, mas assim, é focar no processo. O que é o processo? É você planejar e executar o estudo. E continuar na execução de forma consistente, sabe? Quando você se apega a um conceito assim, você pode estar desviando a sua energia para estudar e aprender um conhecimento para algo que você vai jogar na lata do lixo depois, entendeu? Pode crer. Assim, eu digo nesse sentido que, estou reforçando sempre assim, foca no processo. Porque se você tem confiança no processo, enxerga resultados, aquilo motiva, sabe? Eu vou continuar, porque fazendo isso de forma consistente, os resultados aparecem, sabe? E aí você não desvia o foco. É, esse negócio do foco no processo aí é muito bom isso daí, cara. E também essa questão, normalmente, quando a gente ouve, eu todas as vezes que ouvi esse boato de que, ah, concurso tem carta marcada, ah, concurso dá para acreditar, não. Normalmente, alguém que já fez e foi reprovado, nunca você vai ouvir isso aí de alguém que já prestou algum concurso que já passou em algum concurso. Você sempre vai ouvir de alguém que prestou e nunca passou, ou às vezes prestou um único concurso na vida, sem estudar nem nada, e aí, principalmente, quando ele sabe de alguém que passou, se tem alguém próximo que passou ali, aí que a pessoa fica mais mordida ainda, né? Não, esse concurso aí tem alguma coisa. Mas, ah, o fulano lá passou, mas deve ter esquema lá, principalmente, igual quando a gente fala, né? Eu ouvi muito isso em cidade pequena, vem de cidade pequena. Ah, esse aí é parente do fulano de tal, deve ser do fulano, deve ser parente do ciclano, amigo do Beltrán. É, isso daí acontecia. Eu acho que você pega há 30 anos atrás, quando você não tinha imprensa, você não tinha rede social. Cara, hoje, qualquer pessoa que você vê que passa em primeiro, detonando, e em segundo lugar tira, sei lá, 80%, primeiro tira no 100%, o pessoal vai pegar o nome desse cara aí, dessa pessoa vai jogar lá no Google, vai jogar no Instagram, vai ver a vida da pessoa. E acha, né? E acha, cara, e acha. E acha, cara, e acha. Masculha a vida da pessoa e acha. Mas esse daqui, ó, sei lá, nunca fez concurso, nunca sei o que lá, e de repente o cara aparece e já passa em primeiro. Opa, vamos ver, vamos ver o que tá rolando aí. O pessoal vai, Ministério Público, hoje não tem mais isso, sabe? É porque, infelizmente, isso antes, eu acho que acontecia muito. Hoje deve acontecer muito pouco. A administração pública, ela vem na evolução. Muito bom. Assim, dois mil pra cá, evoluiu mais tanto, e agora tem situações que ainda acontecem, eventualmente, no interior, né? Sim. Em que, algo que a mídia não chega tanto, sabe? Então, cada lugar tem uma, como é que eu posso dizer? Tem um contexto, né? É. Tem aquele que tá mais evoluído, né? E aquele que tá, realmente, ainda no período mais patriarcal da vida, assim, que a banca meio que cede os interesses de quem que tá fazendo, né? Tá tocando lá o município. Enfim, acontece. Acontece. Você não pode negar isso. Sim. Né? Pra ter noção, assim, causas que já aconteceram onde eu passei, não vou dizer o lugar, mas, mais ou menos, na época de 2000, teve uma mudança de governo. E todo mundo que tava lá comissionado levou os computadores. Nossa, cara. Todos contados da prefeitura. E era da prefeitura, com patrimônio. Eu falei até o lugar. Ah, você falou da prefeitura. É, eu falei o órgão. Mas, assim, então, aconteceu não faz tanto tempo, sabe? Então, assim, a administração tá na constante evolução. E, pra mim, trabalhar no tribunal é muito recompensador, porque a gente tá no lugar. E trabalhando com pessoas como eu tô hoje, né? Desenvolvimento de pessoas que vão atuar nesses casos e vão acabar com essa situação. Ou, pelo menos, vão chegar junto, vão cobrar de quem, sabe? Isso é o que me gratifica, assim, trabalhar no tribunal de contas, sabe?